Jesus dá uma missão a cada um de nós. Você já entendeu a sua missão no mundo? Meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2024. Vamos fazer a reflexão do Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Vai nos dizer aqui que Jesus chamou os doze apóstolos e começou a enviá-los de dois a dois. E vai fazer uma recomendação, dá a eles o poder sobre os espíritos impuros e vai fazer uma recomendação. Que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Ou seja, Jesus envia a eles a missão e vai dizer para que não levem nada, para que confiem inteiramente ao Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes tudo aquilo que é excesso nos atrapalha na nossa missão, no serviço do reino de Deus. Veja bem, Deus ele quis, embora não precisasse, ele quis contar com a colaboração dos homens. Contou lá atrás com Abraão, com Moisés, contou com os profetas. Aqui ele conta com os apóstolos para anunciar o reino a todas as pessoas. E aí, irmãos, por que eu digo isso? Quanto mais preocupação com as coisas mundanas, mais eles vão sair do foco da sua missão. Por isso que Jesus dá essa recomendação a eles. Não levem nada, somente o necessário, para que eles confiem, para que a segurança deles esteja em Jesus. E assim, irmãos, nós também, assim como esses apóstolos, somos também enviados em missão. Assim como batizados que somos, nós também somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. A ser, irmãos, desse mundo onde nós vivemos, um sinal do reino de Deus na vida das pessoas. Para isso, nós temos que confiar-nos inteiramente ao Senhor. Sabemos que estamos inseridos no mundo, que temos o nosso trabalho, a nossa família, diferentemente dos sacerdotes, daqueles que vivem para o reino, para a missão. Mas nós também somos enviados em missão para anunciar esse reino, para ser esse sinal do reino onde nós vivemos. E aí, o que é muito importante, irmãos? Que nós não nos percamos com as coisas do mundo. Muitas vezes também nós carregamos carga demais sobre nós. Muitas vezes nós carregamos muito mais do que o necessário para viver. E aí, nós não colocamos Deus no lugar de direito na nossa vida. Muitas vezes nos preocupamos demais com a nossa família, colocamos ela no lugar de Deus. Muitas vezes nos preocupamos demais com o nosso trabalho, com os bens, e colocamos isso no lugar de Deus. Isso nos impede do caminho do reino, do caminho do céu. Portanto, irmãos, o ensinamento para nós hoje, colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas virão por acréscimo. Portanto, temos que trabalhar sim. Deus nos confia também o trabalho, uma missão. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. O nosso trabalho não pode nos afastar de Deus. Ah, temos a nossa família para cuidar. Deus nos confiou também essa missão do matrimônio, sim. Mas a nossa família não pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nós devemos amar a nossa família, levar a nossa família também para o céu. Mas Deus tem que estar acima, em primeiro lugar. Portanto, irmãos, que nós possamos colocar a nossa confiança em Jesus. A nossa confiança em Deus e não nas coisas do mundo que passarão. Assumamos a nossa missão no mundo, aquilo que Deus nos confiou. Mas sem tirar o lugar de direito de Deus em nossa vida. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. E o resto tem que vir depois. Um santo e abençoado domingo a você. Uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.